Vai, já está gravando Nós estamos aqui hoje, dia 17 de janeiro de 2015 Aqui em Alagoas, no município de Dois Iachos, Alagoas, Brasil Estamos gravando Manoel Laurindo, João Laurindo e José Antônio Laurindo Atuada de vaqueiro, falando do ritmo do Nordeste Brasileiro E nós vamos dedicar ao Paulo, que é do lado de São Paulo, que está nos visitando aqui Ao seu Dito e a dona Mariana, esse pessoal que está nos visitando aqui Levando uma lembrança da gente E a minha sobrinha, a Fofa, conhecida por Fofa Como é o teu nome direitinho? Maria Aldeni Eu conheço só por Fofa E a gente dedicando, presente aqui o proprietário da fazenda, o senhor Valdemar Camilo Da fazenda Lagoa Redonda, aqui em Dois Iachos E nós vamos dedicar a vocês, então, presente a quem ouvir que gosta da toada do vaqueiro nordestino Vamos cantar a letra e música de Zé de Almeida, poeta de Santana do Ipanema Vamos cantar Desabafo de Vaqueiro E a festa de Vaqueijada nós damos valor Porque recebe a presença do espectador Acaso que acontece que o vaqueiro se aborrece quando alguém lhe decresce? Às vezes ele não merece, mas o povo reconhece quem é o merecedor Se está correndo o morão, derrubando o barbatão, chamando o povo a atenção Durante a competição, e o povo com vibração Diz esse aí tem valor Em corrida de morão, se arranja amor Se vê cavalo de fama em boi corredor Passa o boi no imprensado Passa o boi no imprensado Um cavalo a cada lado Dois vaqueiros preparados Tentando um bom resultado Para seres classificados Confia no criador Quando um vaqueiro se abaixa Quer procurar calda e acha Entrega o outro e faz marcha Deita o boi no meio da faixa Vale o boi a terra racha Chega e estremece o setor Vi um vaqueiro valente Bravo e puxador Discutei com o juiz mal atuador Na hora que o boi saiu O vaqueiro atrás seguiu Deu no boi, o boi caiu O povo em peso aplaudiu E o juiz fez que não viu Diz esse boi eu não dou O vaqueiro embrabisseu Por ser um direito seu Perguntou se o boi valeu O juiz esmoreceu Se afrouxou e respondeu Valeu, valeu, sim senhor O juiz esmoreceu Se afrouxou e respondeu Valeu, valeu, sim senhor É dedicado ao seu Valdemar Camilo Que já fez muito isso Quando era novo derrubou Muito boi valente Aqui em Alagoas, em Pernambuco E na Bahia, Sergipe E em todo o sertão nordestino Fui uma festa no sertão Pernambucano Peguei um boi mais valente Do sertão Cheguei na festa Escutei logo o boato Tome cuidado Quando for entrar no mato Que o boi cigano Ele é igual a gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro Me esclareceu com planos Esse boi velho Corre há mais de 15 anos Tem um diploma Para quem pegar cigano E deixa ele Amarrado no morão Entrei no mato Encontrei o rastro dele Saí andando E mais na frente Avissei ele Dei quatro gritos E botei o cavalo nele Corri com ele Em cima do chapadão O boi corria Lá em cima da chapada Saiu descendo Em procura da bachada Deixando pedra E catingueira arrancada Fui pegar ele Lá dentro do grutião O touro velho Não aguentou a carreira Amarrei ele No truco de arueira Ficou o cheiro Da casca da catingueira No meu chapéu Na perneira E no gibão Esse diploma Eu guardarei Como lembrança É uma prova Que no tempo da infância Eu fui vaqueiro E tive muita confiança Corri no mato E honrei minha profissão Essa troada Foi escrita com amor Por um vaqueiro Poeta compositor Quem não se lembra De Wilson Aboiador O Wilson Gomes E o Wilson de Julião Essa troada Foi escrita com amor Por um vaqueiro Poeta compositor Quem não se lembra De Wilson Aboiador O Wilson Gomes E o Wilson de Julião Esses três nomes Lembra muito O seu passado Dois apelidos E o outro é registrado O Wilson foi na caneta Respeitado Sua troada Nos deixou recordação O Wilson foi na caneta Respeitado Sua troada Nos deixou recordação Oh saudade E aí